Musica 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 Obrigada. Não, 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 não. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Você vai te ver. Você vai te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu goste de ver. Não é que eu vou te ver. Eu o entretinto. Você está ficando com nós. Não, ela não sabe. Bar twelve. Rass practice! Dence pra você eu não offere? Dence pra você... We goingive lá Dence pra eu ir Yeah, dence pra eu ir Para eu morrer, dau como a enferma Você vai выйти em milho? Você vai para me acompanhar? Você tem que falar em milhares? Você vai falar em milhares agora. Você vai me ouviu? Você vai me ouviu um minuto? Eu vou te agradecer desde aqui. Eu estou a gravar. Você vai me amar? Vai me amar? Ok, você tem dinheiro? Ele nem ganha, porque ela não acalera a mais. Além da farang. Não é queimbra, bebê! Não é queimbra! É queimbra! É bom! É bom! A gente está aqui. A gente está aqui. Os maiores , nós não é queimbrar esse animal. O que? Os maiores , nós ainda chegamos aqui. Os maiores eu disse. A gente está aqui. A gente está aqui. O que contraem ela é queimbra esse animal. Bem, eu tenho certeza disso. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vou pegar um pouco de rindos. Vamos? O que? As pessoas estão aqui do meu commonly. Eu quero também. Turakaикas e chale. Ren andarle por que escola. Teve nossa solutions para nós! Souza e rodasha. Eu vou 처음ar sobre isso. Eu are conhecendo a casa de não? Yo eu conheço a casaço. Você pode teralahador possivel. Enquanto o tem vamos... R played alguma coisa? Como você pode fazer? A gente tem que fazer uma melanina. A qual você pode fazer? Melanina. 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 O que você faz essa palavra? Ele não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Não, você tem que fazer essa melania. Você deve ter isso. Você já viu e os homens. Se vocêちょっと não quer na Itália. Você tem de participate no time for return. Aí en Galvez, você não quer ir ao outro momento. Determina o Brasil. É o Brasil. Mas o Brasil é no Brasil. Que é o Brasil, com respeito. O Brasil, com algumas pessoas. Bem, eu acho que não está 2000 anos. Então, se você não for um canal, комreors eSCRIB. Juntos eSCRIBORSOSA. O que você quer dizer? Porque você quer dizer, assia, que você quer dizer? Nós não podemos dizer. E então você quer dizer, isso é uma coisa mais cura. Como é que você quer dizer? Você quer dizer que você quer dizer? Eu não sei. Não, 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 não. Ah, é a praia! Você tem que falar... Vocês, você tem que falar, vocês... Vocês, o nosso pai... Ele é meu amigo, o meu irmão... Ele é meu amigo. Ele não fica muito bom. Eu não perdoa muito bom. Ele é meu amigo. Ele é meu amigo, eu não perdoa muito bom. Sim. He ginga. Mas ele disse... Não como se lembra sua mãe de Deus. Ele disse que ela disse que sua mãe... Está entendendo que a mãe uma mãe aquela? Se lembra da minha mãe que ela dizida? Se lembra! Se lembra da sua mãe... A mãe até aqui. A mãe disse uma mãe de Deus. Sim, ele disse que era minha mãe. Ele disse que a mãe era de casa. Você lembra sua mãe? É, ela disse que era sua mãe. Ele disse que ela disse que ele disse. Mas ela sabia como zuleira? A partir da와is, a coragem é hal ua, e falava que era uma pessoa que estava a fazer isso. Ele parece que ela queria fazer isso, e seus amigos ficam fazendo as coisas, e ela não podia fazer isso. Essa é a região do que estaêtre. Ela fez isso. A faux countries mago que ela para as mesmas, A casa estava muito bem. Eu já estava com essa casa. Eu estava me fazendo isso. Eu já estava me fazendo isso. Eu estava me fazendo isso. É tudo isso. e depois eu escrevi o que os homens eu não esqueciam, a gente não esqueça de tudo. Você está ouvindo isso, quando você está ouvindo ele, olha ele, olha ele, você está ouvindo isso, um ele tem que ser se Pyra disse que ele é um choque é um а é que é é é é Então elesjam que os animadores estão vindo, o que vocês fizeram. Eles estão vivendo todos os homens. Ok, essa é a minha vida. O que eu quero ter e eu escutar o estando embora. é e eu não conheço a sua filha, eu não conheço a sua filha. Tudo bem como ela está fazendo isso. Mas você tem que ver a sua filha. Sim... Você pode ver a sua filha. Você tem que ver a sua filha. Sim, você tem que ver a sua filha. Não, não, você tem que ver a sua filha. Não, não, porque ela tem que ver a sua filha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.